A indicação que a gente fez para a Avenida da Agrícola é, na minha opinião, a Avenida da Agrícola é um cartão postal de Alto Garças, uma avenida bonita, foi bem planejada e é uma avenida, a gente sabe, usada pelos munícipes para a questão de caminhadas, tem a pista para ciclismo, só que atualmente, aliás, desde sempre, a parte de cima, a parte elevada, que seria a pista de caminhada, ela não é calçada, tem aqueles pedregulhos ali, aquele cascalho, então as pessoas não utilizam a parte de cima, elas caminham no asfalto, embaixo, e acabam utilizando a parte que seria para os ciclistas, aí tem mais os carros que transitam, então gera essa questão de segurança, esse problema, além do que eu entendo que o calçamento daquela parte de cima, além de propiciar que as pessoas pudessem realmente fazer a caminhada, por uma questão de estética, ficaria bonito, a gente vê outras cidades que tem avenidas parecidas com a da Agrícola, que são utilizadas para caminhada, que tem a pista de caminhada, então a gente faz uma indicação nesse sentido, aproveitando que a prefeitura aí vem buscando, tem a questão da Praça Central, que foi remodelada, o de Anari Ribeiro agora para receber melhorias, o estádio municipal Chiquinho Carreiro, então, enfim, a gente pede nesse sentido. E eu enviei um ofício ao diretor-presidente da Energia, Zé Mato Grosso, porque está um problema, Alto Garça, nesse início de 2023, as constantes quedas de energia, ou aquela queda que ele vai e vem, que vai uma, duas, três vezes, vai e volta, ou quedas que ficam por determinado tempo. Antigamente eram quedas que aconteciam quando tinha um temporal, uma chuva mais forte, mas a gente está vivenciando agora situações que o tempo fecha, já tem queda de energia, ou dá um pouquinho de vento, tem a queda de energia, é um problema isso, se afeta a rotina das pessoas, fica sem internet, a captação para de funcionar, daí influencia no fornecimento de água também, então a gente cobra, a gente pede na Energiza que verifique isso, que tome as medidas necessárias para que esse problema pare de acontecer, ou que pelo menos diminua.